A ciência da complexidade é uma nova abordagem ou método que surgiu nas últimas décadas para apresentar um paradigma alternativo ao nosso método padrão de investigação científica. Para dar contexto, vamos começar a falar um pouco sobre a nossa abordagem tradicional de pesquisa científica. Podemos vagamente definir a ciência como um tipo de investigação do mundo que nos rodeia, em oposição a outras áreas, como a arte ou a religião, que se baseiam em estética ou revelação. O método de investigação científica afirma ser baseado em princípios de dados empíricos, também conhecidos como fatos. O início da Era Moderna, aproximadamente 500 anos atrás, viu o desenvolvimento de um quadro sistemático e coerente para a condução desse processo científico. Essa estrutura foi claramente formulada com o trabalho de Sir Isaac Newton, e, portanto, a física newtoniana tornou-se um exemplo ou paradigma de como a ciência moderna deveria ser conduzida. O paradigma newtoniano é toda uma maneira de ver o mundo que descreve fenômenos como produtos das interações lineares de causa e efeito entre objetos isolados que são determinados por leis matemáticas. Essa visão das coisas resulta em um mundo muito mecânico, às vezes chamado de mundo do universo relógio. Este, então, novo paradigma deu origem a um novo método de investigação chamado reducionismo. O reducionismo é o processo de quebrar fenômenos complexos em componentes simples que podem ser modelados usando equações lineares. Reunindo esses componentes individuais, podemos entender todo o sistema como simplesmente a soma de suas partes individuais. Tendo sido bem sucedido dentro da física, este quadro da ciência moderna prosseguiu ao longo do século para ser aplicado em quase todas as áreas de investigação, da biologia à engenharia e gestão empresarial, colocando-a no coração da nossa compreensão moderna do mundo. Foi somente durante o século XX que esta abordagem começou a ser colocada em questão, já que as revoluções da física quântica e da relatividade mostraram que suas suposições mais básicas sobre tempo, espaço e casualidade eram falhas. Mais tarde, a secular teoria do caos começou a abrir um novo mundo de sistemas não lineares. Fora da ciência, o mundo também se tornou muito diferente do que o Newton viveu, já que a globalização, a tecnologia da informação e a sustentabilidade apresentam novos desafios de compreensão, concepção e gestão de sistemas que são altamente interligados, interdependentes e não lineares, o que podemos agora chamar de sistemas complexos. E é aí que a ciência da complexidade vem nos fornecer uma alternativa de método científico mais adequada para as pesquisas desses sistemas complexos, suportados por um paradigma que vê o mundo como um conjunto de elementos interligados cujas interações dão origem aos padrões e fenômenos que observamos no mundo ao nosso redor. Ao contrário da ciência tradicional que tenta eliminar a complexidade ao estudar o componente individual de um sistema dentro de um ambiente isolado, a ciência da complexidade coloca maiores exigências sobre sistemas abertos, isto é, compreender os sistemas dentro do complexo das relações que lhe dão contexto. Onde a ciência reducionista tradicional usa principalmente modelos matemáticos lineares e equações como base teórica, a ciência da complexidade usa conceitos de teoria da complexidade, tais como auto-organização, teoria de redes, adaptação e evolução. Este novo quadro teórico é combinado com novos métodos como modelagem baseada em agente, que, ao contrário de descrever os fenômenos que observamos pelas leis da natureza através de equações, a modelagem baseada em agente tem uma abordagem de baixo para cima, descrevendo-os como fenômenos emergentes da interação do nível local de agentes regidos por regras simples. A ciência da complexidade estuda sistemas complexos em nosso mundo que anteriormente caíram entre as lacunas da ciência moderna, tais como redes financeiras, cidades, ecossistemas e redes sociais. Estudar esses grandes sistemas complexos normalmente requer quantidade significativa de dados. Assim, o que o microscópio, o telescópio e o laboratório eram para a ciência moderna, a computação e dados são para a ciência da complexidade e a análise dos ricos e diversos dados em massa, que a tecnologia da informação nos fornece. Numa época em que a ciência se tornou altamente especializada e focada em extremas escalas, do Big Bang até pequenas cordas, a ciência da complexidade está fornecendo uma nova perspectiva de reorientação diária no mundo à nossa frente e ajudando a conectar as divisões tradicionais entre ciências. Ao fazer isso, ela está nos ajudando a expandir nosso corpo científico de conhecimento para torná-lo mais rico e mais abrangente, e particularmente provando a sua relevância como um novo método para fornecer conhecimento necessário para enfrentar alguns dos principais desafios que temos pela frente no século XXI.